E aí galera, mais uma vez aqui no Fazendo a Cabeça Mas antes de tudo, se você não tá inscrito no canal, você já sabe Vai ali e se inscreve Se já tá inscrito, deixa o seu like Faz o seu comentário E hoje a gente tá com uma pessoa aqui Eu gosto dele porque ele é sério Mentira! E hoje ele chegou aqui no salão Passando a mão na minha bunda na frente de todo mundo E ele tá com a mão aqui, ó Vamos cortar o cabelo hoje É a primeira vez que eu venho aqui no seu salão E eu tô com o cabelo pelo menos decente Mentira, você já veio outra vez Ele não entendeu É a primeira vez que eu venho no seu salão com o cabelo levemente decente Já, entendeu? Do outro corte, entendeu? Foi o que a gente fez Porque da outra vez foi a primeira vez que eu pedi pra você realmente cortar ele Lembra que da primeira vez que eu vim eu não tive o horário de fazer um corte muito grande Ele praticamente saiu da mesma maneira que ele entrou Aí você voltou uma semana depois e cortou de novo, né? Eu cortei e ratei tudo É Aí depois você veio combinando com isso Você fez, não faz, não faz, deixou Pegou confiança Pegou confiança E agora eu vou cortar ele de novo Eu quero que rate um pouco mais dessa lateral e atrai E aí ó, deixe isso aqui bonitinho Você viu, eu coloquei ele pra trás agora Pra não ficar aquela merda caída Entendeu? E tua mãe gostou? Não Minha mãe? Gostou Ela disse que eu fiquei com mais cara de homem Então tu não tinha antes Não tinha Aí ela disse que tava tendo uns parecendo mais seriedade E que eu parecia homem Tá vendo? Por isso que você está hoje na TV Tá vendo? Então galera, é o seguinte A gente vai fazer um tratamento nesse cabelo aqui do porrado Tá muito cheio Tá agigantando, ó Tá A gente vai fazer primeiro o tratamento E depois vai partir pro corte Acompanha a gente Tá complicada a situação, né? O meio do processo é sempre um pouco terrível Deixa o suficiente pra fazer um topetão assim, sabe? Pra trás Uma parada que fique legal, sabe? Não Pra ficar um topetão assim, sabe? Eu gosto de ir pra trás assim, ó Gosto de ir pro lado de ir pra trás assim Sim Sim Isso 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 Ah, tipo, tá bonito, óbvio Você é lindo e o cabelo também tá lindo Nossa Foi um impacto Que declaração, hein? Hell yeah E aí galera, essa aqui foi mais então Fazendo a cabeça aqui com o nosso amigo Mister Palado Fula Ah, muito obrigado por cortar meu cabelo Como sempre Oi? Como sempre, né? Como sempre quem? É você, você gosta do meu cabelo sempre Ah tá Eu gosto de como sempre Ai, quem tinha corra piada Nossa Nossa, terrível, mano Galera, o que a gente fez pra gente finalizar? Fizemos o tratamento do polado Fizemos uma barra, achamos aqui as laterais dele Com uma máquina 4,5 Mas olha, a gente só fez a linha E depois seguiu com tesoura, pente corrido nele Então se você gostou do canal Já se inscreve Se já é inscrito, dá o seu like Seu like E se tá no celular Aperta aqui, ó Já clica no sininho Pra você ficar avisado Quando chegar no vídeo, é isso? Notificações Toda vez que você clicar no sininho Você vai clicar apenas uma vez no sininho, na real E aí vai receber todas as notificações aqui do canal Fica aqui embaixo pra dar o like Se inscreve aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo Do Felipe Guimarães cortando o cabelo do povo Do povo todo famoso aí do YouTube E muito obrigado Felipe Guimarães Assista o meu programa no show Toda terça-feira, 7 horas da noite O Sopro para Bordear Com muitos artistas famosos Já teve Ludmilla Já teve Pablo Vittar Já teve Nego Borel Já era galera Muito divertido Muito bom, viu? Então é isso galera Você fecha pra minha câmera? Eu fecho pra você a câmera Muito obrigado por estar assistindo o vídeo, pessoal Tchau